O meu monstro é de sangue, eu não achei ele. O bando do best que ele consegue gritar mais que eu. As vezes que eu confiei no porco, deu bom, velho. E o meu era o monstro. Ô, a vida não, a gente quer ter dinheiro a tomar susto comigo do que no cara. Pô, eu tô gravando porque é um momento épico, tá todo mundo junto. É, tipo, nunca aconteceu isso. Eu não tô, não. Não tá todo mundo. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Mano, eu tava... Caralho, eu tava aqui fora, vocês foram chamar essa falsa. Ai, Jesus Cristo foi inocente, que bosta. Vocês chamaram essa falsa. É, é só a gente unir forças, né? É brincadeira, tá falsa. Tudo bem. Sai! Awesome! Não, engraçado, Fernando. É que, tipo, a última partida, a penúltima partida, as duas eram falsas, tá ligado? Tipo, não dava nem pra fazer. Tipo, logo de primeira, né? Não dava nem pra... Elas discutiram, tipo, falsa você, tá ligado? Não, as duas eram falsas. Não, e as duas se combinaram ali, ninguém acreditou. E no final, também, todo mundo... Todo mundo... Oh, Deus. Todo caso, sempre duvide o porco. No vídeo, é o principal sofrimento. Meu Deus, mano, esse cara... Mano, esse baiano me odeia, velho, né? Tchau. Tchau, mas por isso que eu duvide você sempre. Eu louco. E o Fernando... Eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi! Eu tenho uma câmera, velho. Quem quiser andar comigo... Eu ouvi. Cadê? Eu quero. Eu não vou falar o que eu tenho, que senão o povo vai querer me matar, quem colmo. É, não fala mesmo não, fica quietinho. Ih, fodeu, agora eu já sabe. Eu te vi, ó. Eu te vi, ó. O Fernando tá muito quieto, mano. Eu achei, eu... Eu achei uma ponta aqui. Eu liguei a fumar aqui. Para, mano. Para, mano. Alguém bebeu o sangue onde eu tava, mano. Onde você tava? Só tava você, né? Ah, tá. Eu vou falar que eu bebi sangue sozinha ali, ah. Vem, pula aqui. Dá-me, 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 dá-me. Ah, mano. Não, não, não. Não. Confiei. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, meu Deus. Você viu aqui, você viu aqui, você viu aqui. Que susto, velho, bicho. Ô, Mega. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Ah! É, Pablo, tá. Tem um jeito pra caralho que sim. A câmera... Não, meu Deus. Eu ia falar isso. Tem um palito aqui, ó. Tem um palito aqui. Mano, o Alex não botou... Eu também tô de fora. Eu tô sozinha, caralho! Quem é o Alex? Como é isso? Ai, pudeu. O bicho tá no encanamento aqui, ó. No esgoto. No encanador. No encanador. Tem um aqui, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Pera. Alguém me segue, pelo amor de Deus. Tô contigo, velho. Para mesmo. Tô contando... Quem tá escondido aqui, mano? 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 Esse ano fudido. Não, tipo, eu tava... Do mesmo jeito que você tá indo, eu tô seguindo ele, mano. Ele vai morrer no gato, velho. Ele não faz nada, velho. Ele não faz nada, velho. Ele tá achado no encanamento ali, velho. Escondido, velho. Por que o Fernando tá quieto? Porque ele tá pegando o gato, velho. Eu acho que foi a graça. Eu achei, eu achei. Alguém fez aqui, mega. Foi a graça? Quem que tava com a gente? Para de ser falsa, menina. Olha só. Deixa eu ser cínica. Olha só. Rastreador? Eu pego, tu pega? Não, vai, eu pego. Eu te dedo. O stress não é o... Não é o bicho. Eu te cânico, eu te cânico. Eu te cânico, eu te cânico. Eu te cânico, eu te cânico. Eu te cânico. É o Schneider, eu te cânico, mano. Eu te cânico. Caralho, vem com eu. Sempre quando ele pega um... Eu suspeito da Pink. Eu também suspeito da Pink. Vem cá, Pink. Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? A Sarah tá na minha frente. Ela é inocente. Eu juro por Deus. Não sei, mano. É vocês dois, né, gente? É de vocês dois de novo, né, mano? Ai, caralho, velho. Eu vou morrer de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu tô morrendo com o Dumbass. Foi que ele vai me matar junto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Falei, caralho. Falei. 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 Alguém me cumpriu. Alguém me cumpriu. Ah, velho. Cura ele, cura ele. Me cura, me cura. Beleza, Matheus. Não tenho, não tenho, não tenho. Ah, foi alguém que sabia que eu que tinha um tiro. Eu tô certeza. Tu falou, né, que tinha um tiro do cara. Ah, então suspeito. É o Mega. Eu? Por que eu? Tá aqui para gritar, caralho. Eu só vi dois horinhos. Foi mal. Ai, caralho. Legaloso. Ah, desgraçado. Hummm. Desgraçado. Oi, oi, Felipe. Tão se respeitando fortemente aqui do Alex. Pega aí. Vai. Pega o Pink. Boatos. Boatos. Boatos que a Rachel quebrou o bagulho. Boatos, hein. Boatos, hein. Caralho, viado. Eu vi um monstro pro Danilo. Do 100% correndo lá para cima da escadinha escondida. O único que sabia que eu tava com o bagulho e tava do meu lado o tempo todo. Adivinha quem é? É o Mega. É lógico. Quem é, mano? Tá real. Atrás de você, Fanny. O Mega tá muito quieto. O Mega tá muito quieto. Eu tô quieto por quê, velho? Eu acabei de ver, Mega. Tá quieto o jogo inteiro. Então, foi isso mesmo. Você não tomou essa bolsa de sangue agora? Seguindo a lógica do vídeo do cara que a gente viu vendo esse vídeo aí, eu já me perdi todo o que eu tô falando. Eu não sei, meu Deus. Olha lá, ele ativou na câmera. Nossa senhora, velho. Quem tá quieto sempre é o monstro, velho. O GFN tá muito com o lado, velho. Olha o CT. Sai, cara da puta! Por que tu acha que ele atirou em mim? Ele sabia que eu tava com o antigo. Desgraça! Mano, quem foi que deu isso pra ela, velho? Quem deu isso pra ela? Vem desgraça! Vem desgraça! Vem desgraça! Vem desgraça! Vem mais! Tem nove pessoas aqui. Nossa caralho! Sai, sai, sai! É você do mesmo. Eu não sei nem pra onde caralho, só pra uns dois cargos. Eu tô perdi, eu tô perdi também. Cadê a minha? Mano, eu tô perdi. Meu FN não faz nada, velho. Meu FN é muito cargão, velho. Não dá. Ah não, mano! Mentira! Não, mano, me viga, tu me desce. Viga com o meu FN. É? O que é essa? Que bagulho, velho. Travou, não tá valendo. Pera aí que meu jogo travou. Ah, é a Pink. Meu Deus do céu. Meu jogo tá travando, não valeu. É, você travou justamente quando o moço travou, velho. A Pink acabou de morrer. Tá bom. Ó, mano, vamos fazer a lei do morto não fala, por favor? Meio nada a ver isso. Então a gente pode falar, Pabllo. Beleza, eu mando mensagem pro Zay e pro Pabllo, aí eles falam, beleza? Eles nem estão na partida. Não, porque tipo assim, eu tinha te matado, velho. Por certo, tu não podia falar que era eu, velho. Não, mas no Discord tudo eu tô morrendo. Caralho, Danto. Não, não é justo. Mas eu não pedi nada, velho. É porque eu tenho uma caneca. É porque eu tenho uma caneca. É só por isso que eu quero uma chote, velho. Eu tô muito bugado. Eu não consigo andar. Pô, meu. Tem um sob essas escadas aqui. Cadê? Subiu as escadas? Pronto. Essa aí é do lado ou do outro lado? Que? T trombas. Que cuidaa? Querida? Coisa do com barulho, por favor. Ou você tem uma parulha aquiás. Onde você não tem a parulha aqui,ichi? Criado하세요 attempting. Pronto. Querendo cular Cheese participation. Não tem. Esco Ai que susto da porra, eu achei que era a vida atrás de mim, é estranha, é estranha. E ocupando o porco e matou todo mundo. Ai ai, que stressara. Ah, eu sou o Alfred. E aquele cara com boné ali, que isso, Sarah? Que isso, velho? Caralho. Oh, louco. É marginal, é marginal. Meu Deus do céu. Oh, calma. O que que você quer? Eu te dou, só não me machuca, por favor. Legal. Ó, já to falando que eu sou inocente. É marginal, é marginal, pode pegar o marginal. O que é marginal? Me acha que é marginal. É o do poder, agachado igual o traficante. É o traficante da partida, tá ligado? Cadê todo mundo? Vocês estão querendo uma parada legal aqui? Tem uma câmera aqui, como que eu pego? Não, isso daqui não é uma câmera, isso daqui é pra tirar foto. Eu acho. Uma câmera, uma câmera é feita pra tirar foto, se tá só pra gente agora. Não, mas é pra tirar foto. Ah, o marginal tá comigo. Meu Deus, tô passando mal, velho. O que que faz isso daqui? Pô, pegaram, velho. Não é nem humor, né, mano? Mano, ô, posso dar uma facada nesse marginal? Não. Mano, tá ligado? Ele vai trazer o bando dele, né, velho? É, o bando dele... É você mesmo, moçada. Eu não. Só não se esqueça, você vai falar com ele agora, vai acabar 30 segundos, ele vai trazer o bonde dele, o bonde dele nem feliz não, velho. O bonde dele é uns monstros, velho. Ah, velho, fala rápido aí. Mano, vocês estão dando jeito. Alguém me explica esse jogo, por favor? Se você for um monstro, você pega as bolsas de sangue, só que disfarçadamente ou na caruda, que aí na caruda a gente já te mata. Exatamente, na caruda melhor. Se você me matar, porco... Relaxa, mano. Quer shot aqui? Ó, vou te dar shot no pernete. Caralho, o bicho vai te matar. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, pega aí, viado. Meu! Agora a gente tem que andar. Eita, cara, esse monstro ali atrás. Aquilo ali é só um coisinho. Tô enxergando nada, cadê você, porco? Não me deixa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eles formaram ou não formaram? Não! Não, eu tô escutando um monstro, meu Deus. Eu não tô enxergando nada. Sai! Ai, que susto! Calma, meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Cadê o meu monstro? Não, não só. Fica aqui, fica aqui. Eu sei, velho. Cadê, fiado? Eu tô enxergando nada. Eu tô perdido. Cadê vocês, velho? Eu não sei, eu também. Nem sendo que eu tô. O que que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus? Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. 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 Véio, ninguém vai pegar isso, Zilis. Atira, atira, atira. Atira nele. Eu não sei nem o que eu ia me dar. Que susto, fiada. Eu não sei nem o que eu ia me dar. Mas eu tô te vendo lá de baixo. Tô enxergando. Cadê, cadê a fint, velho? Tô pensando. Agacha, fita da mãe, agacha. Essa é comigo? Eu agachei. Não, tira, tira, tira. Não. Vem, Dumbass, vem. Gente, não era o marginal. Vem, Lise. Eu não entrei em motos de cima. Eu não sei, mano. Sai, Dumbass. Sai, Dumbass. Sai. Quem tiver antigo tu... Sai. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu vou ser um moço, né? Agora não se perdeu. Agora não se perdeu. Sai. Sai. Vem, Dumbass, aqui sou eu. Caralho, já deu. Vem, Dumbass. Ele tá aqui, Dumbass. Atira nele. Mas eu tô com o coração aqui, mano. Aí é melhor. Tá gringo. É o Mega. É o Mega, gente. É o Mega, gente. É o Mega, esse filho da puta. Diz. Mas não para de gritar e não vem. Aí pra onde eu não tava chegando nada. Aumenta o brilho, porra. Porque nós nunca perdemos quando a gente for o monstro. Nossa, eu não... Não.